A justiça retomou o julgamento da madrasta acusada de matar, envenenada, vê se pode, a enteada Fernanda Cabral, de 22 anos. Cíntia Cabral também foi indiciada pela tentativa de homicídio do enteado, de 16 anos. Segundo os investigadores, Cíntia colocou chumbinho na comida deles. Cíntia Mariano Dias Cabral foi levada algemada até a sala de audiência. Ela ficou o tempo todo de máscara e acompanhou os depoimentos. Duas pessoas foram ouvidas. O primeiro a falar foi o perito Leonardo Dias, diretor do Instituto Médico Legal na época do crime. Leonardo disse que o corpo da jovem deveria ter sido encaminhado para a perícia, mas que o trabalho só poderia ter sido feito a pedido de uma autoridade policial ou da justiça, o que inicialmente não aconteceu. Em seguida, falou a médica plantonista Marina Lima Silva, que atendeu Fernanda ao dar entrada no hospital. Ela confirmou que Fernanda apresentava problemas na respiração, mas explicou que o sinal clínico tem várias causas e não só envenenamento. A mãe de Fernanda também estava presente. Outras duas testemunhas de defesa faltaram novamente à audiência, a empregada doméstica da casa e um perito. Elas vão ser convocadas novamente no dia 15 de maio. Essas testemunhas, principalmente o perito, porque esse perito, o Gustavo Figueira, é ele que atesta, que ele consegue atestar a substância toxicológica que foi encontrada no interior da vítima Bruna. No total, 22 testemunhas já foram ouvidas. Cíntia é suspeita de envenenar dois enteados colocando chumbinho no feijão. Fernanda Cabral, de 22 anos, morreu em março do ano passado, depois de ficar 13 dias internada. O irmão dela, Bruno, de 16 anos, sofreu a tentativa de homicídio dois meses depois da morte de Fernanda. Ele passou mal após almoçar na casa da madrasta e foi internado, mas sobreviveu. Os filhos de Cíntia afirmaram que ela confessou que colocou chumbinho na comida dos enteados por ciúme do marido, pai de Fernanda e do Bruno. A madrasta ainda é investigada por envenenar e matar o ex-marido e uma vizinha. A gente enterrou nossa melhor amiga sem saber realmente o que tinha acontecido. E depois que a gente soube, a única coisa que todo mundo pede é justiça. E depois que a gente tem acontecido, a gente tem acontecido, a gente tem acontecido.